Alguém já te convidou ou convidou seus filhos para um culto de jovens? Culto de adolescentes? Eu bati forte Você já foi convidado para alguma coisa assim, que chamaram de culto? Então eu convido você mais uma vez a ficar até o final Já temos vídeos aqui e até lives registradas sobre culto O que é muito importante para compreendermos o que é o culto bíblico, tá certo? E essa variação, essa corrupção, mais uma corrupção do culto Que é bem comum em nossa cultura evangelical Deve ser abordada, temos que refletir sobre isso, beleza? Então assiste o vídeo até o final Já sabe se você não foi inscrito no canal Se inscreve, marca o sininho aí direitinho das notificações Para você ficar sempre de olho em tudo que nós estamos produzindo aqui no canal, beleza? Comenta e compartilha com todo mundo também, beleza? Sem mais delongas então, bora para o vídeo O que foi, meu amor? Tá bom Falta 15 minutos ainda Tá Bem pessoal, como eu já tinha dito Uma das corrupções do culto, ou da forma do culto Que é bem comum nas igrejas evangélicas Em muitas delas, não estou falando de tudo não, tá? Mas é uma cultura bem comum no evangelicalismo É essa noção de culto infantil ou culto de jovens, de adolescentes Eu tenho um vídeo aqui falando sobre culto infantil, beleza? Mas hoje eu quero falar sobre culto de adolescentes Ou culto de jovens Há muitos, há muitas luas atrás, né? Quando eu não era um cristão reformado Nós também tínhamos culto de jovens aos sábados E qual era o objetivo do culto dos jovens? Era ter um tipo de linguagem E um tipo de ambientação de músicas Que fossem mais agradáveis aos jovens Que fossem mais atrativas aos jovens Éramos uma comunidade um pouco Pobre, digamos assim, né? Pessoas mais humildes E não tínhamos condição de fazer muitas coisas Mas, em compensação, nós aproveitávamos muito O que nós tínhamos à nossa disposição Então tinha o tal do Ministério de Louvor A banda da igreja E nesse dia, no sábado, que era o culto O tal do culto dos jovens Nós só tocávamos músicas um pouco mais pauleiras O que estava mais na modinha Não é? Das músicas evangélicas Então, havia temporadas, cara Então, de vez em quando Nós seguimos um pouco na onda de Kleber Lucas Daquelas músicas mais agitadas Muito Oficina G3 E várias outras bandas, nesse sentido Que eram de músicas um pouco mais joviais Mais dinâmicas, mais radicais Tudo pra atrair Nessa época, eu até cantava rap do culto Pra você ter uma ideia E aí, os jovens tinham um pouco mais de liberdade Eu lembro que naquela época Até no culto, no domingo mesmo, né? Eu era o principal agitador dos jovens, né? E eu ficava na frente lá Enquanto a música tocava A banda tocava bem agitada E eu ficava fazendo coreografias lá na frente E daqui a pouco, tava um monte de jovem Também seguindo as coreografias que eu estava fazendo Crianças Ficávamos pulando em frente A plataforma, né? Onde estava o púlpito Corríamos pela igreja Era uma verdadeira loucura Ou seja, tudo ambientado Tudo montado Para que os jovens Se divertissem no culto Em comunidades que são mais abastadas São maiores, né? Eles também fazem isso Para esse negócio de culto dos jovens Então tem Uma palavra bem adaptada Em termos de linguagem Nesse sentido Temos até estranhos Muitas vezes Não contavam com a minha astúcia Moldam de repente O ambiente do culto, né? Sei lá Apagam as luzes Colocam aqueles lustres Aqueles globos de luz De discoteca, né? Para dar a impressão Que estão numa balada gospel O tipo de música A maneira como o jovem se veste Tudo Envolve essa questão Quando eles não colocam Também no culto Nesse tal de culto A própria questão da cultura pop Aí tem culto aí De jovem Não é que O pastor vai vestido De super heróis, né? De si ou do amável Ou de superman Ou de chapolim É um tipo de corrupção Que as pessoas fazem do culto Querendo colocar a sua cultura Empurrada Para dentro do culto Querendo moldar o culto A sua imagem e semelhança E por que eles fazem isso? Porque o objetivo desses cultos Não é de fato adorar a Deus O que eles chamam de adorar a Deus Na verdade é algo que agrada a eles Então basicamente O culto é moldado Pela mentalidade revolucionária dos jovens Porque basicamente Estar num culto Onde você não tem Rock pauleira tocando E outras músicas do gênero Ou um estilo, né? Um clima diferenciado É algo que não agrada ao jovem Ora Se não agrada Se o jovem não se agrada do culto Que não vá para a igreja Porque o culto não é feito para isso Entende? O culto é para adorar a Deus É culto a Deus Não é para agradar a nós O servo fiel de Deus Se agrada em adorá-lo Mas o culto não é feito para nós O culto é feito para Deus Então o culto não pode ser moldado Não é? Não pode ser colocado em moldes infantis Em moldes Moldes de adolescentes O culto não pode ser moldado nesse sentido A partir dos nossos gostos pessoais Seja ele qual for Culto das mulheres Culto das senhoras Culto das crianças Culto do adolescente Culto do jovem Culto dos motoqueiros Culto dos nerds O que falta inventar mais? Nada disso tem sentido É uma corrupção do culto Entenda Entenda Isso vale para isso que eu já falei aqui Essas variações Ou essas corrupções Disso que se chama de culto E se aplica também A aqueles irmãos Que vão para o culto E que de repente Não gostam Não é? Dos hinos congregacionais Que são tocados Ou dos salmos Por exemplo Mais uma vez Culto não é para você O culto é para Deus Tá bom? E o que agrada a ele Não é o que você acha não É o que está na escritura sagrada Aí eu enfraqueço Nem fala nela Que eu enfraqueço Ponto Por isso tenha consciência Do que o culto é Esse negócio de culto De jovem De culto adolescente E esse monte De variações aí São corrupções Revolucionais São rebeldias Evangélicas Isso não é culto não Se você quiser Criar momentos Específicos Para um louvozão Por exemplo Fazer uma noite de louvor Alguma coisa assim Faça Chame os jovens Faça uma coisa Um pouco mais Cultural Digamos assim Um pouco mais ambientada Crie um movimento Sei lá Um encontro jovem E aí você pode tocar Umas músicas legais Umas músicas Um pouco mais joviais Digamos assim Tá Moldar o ambiente Para aquilo mesmo Mas não chame de culto É um evento jovem Nenhum problema com isso Isso é uma coisa boa Legal Gosto Mas não chame de culto Culto É aquilo que Deus Ordena e prescreve Em sua palavra Beleza? Então se você não tinha Pensado sobre isso Ainda Se você não tinha Refletido a respeito Aproveita E deixa nos comentários aí E claro Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Que você conhece Os membros de outras comunidades Da sua comunidade Pessoas que Pensam assim De repente você conhece Algum irmão aí De uma comunidade Que promove esse tipo de culto Compartilha com ele também Beleza? E pede para ele comentar aqui Ok? Muito obrigado então pessoal Por sua paciência Continue apoiando o canal Beleza? E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri